Oi, galera talentosa! Tudo bem com vocês? Eu sou a Mônica Roma do Ateliê Mildezas. Estou aqui no Ateliê dos Sonhos da Santa Fé para mais um Santa Fé Ensina. Vocês sabiam que depois que a Santa Fé lançou toda a coleção no bol, aquela que não faz bolinhas, eu aproveitei e deixei a minha imaginação voar. Eu quero muito mais peças criativas no meu ateliê. Eu quero fugir daquilo que todo mundo faz. E é por isso que eu tenho investido muito em acessórios. Essas coisas que mulher adora usar, presentear e até vender. Por que não? Então não perca tempo, vem fazer com a gente! Você só vai precisar de uma maquininha de relógio, um feltro no bol da sua escolha, botões de pressão ou um botãozinho de costura, que combine com a sua estampa. Vai recortar no molde duas vezes. Se preferir, pode montar um composê. Vamos ousar, hein, meninas! Façam uma costura a volta toda. Aqui eu fiz um caseado à máquina. Você pode fazer o caseado à mão, aqueles micro caseados maravilhosos que algumas artesãs arrasam fazendo por aí. Pode ser um ponto alinhavo, um chulhado, cola quente. Gente, usem a imaginação! Soltem toda essa criatividade que está dentro desse ser. Você pode decorar com rendas, fitas. Depois que você caprichar, passa a maquininha de relógio. É muito simples. Ela vai ficar bem aqui no meio. Passou. Você vê que a peça já tem personalidade, não é não? Olha que coisa mais fofinha. Todo mundo quer ter aí, não é verdade? Ter, usar, mostrar para as amigas, fazer para elas também. Imagina você chegando lá numa reunião com as amigas. Elas vão falar, nossa, que relógio lindo! Aí você vai poder dizer, fui eu que fiz. Ah, fala sério. Faz o coração bater mais forte, não é? Só quem é artesã ou artesão sabe o valor disso. Gente, faz um bem danado! É tão bom, é tão gostoso! O que você nunca fez? Nada! Está na hora de começar a fazer. Aproveita nossa costura descomplicada, nosso feltro de qualidade e experimenta. Começa agora! Faça para você mesma, apresenteie, arrase! Agora é hora de colocar o botão. Se você tiver botão de pressão, legal. Se você não tiver, não tem problema, não. Você vai fazer uma alcinha com uma linha de bordado ou então uma linha mais grossa. Essa alça, você vai fazer aqui, ó. Bem nessa pontinha. Ó, vai fazer essa alcinha várias vezes para ela ficar bem reforçada. Que, afinal de contas, depois de tanto capricho, você não vai querer perder seu relógio por aí. Ó, deixei mais firme. Vai dar um nozinho. Agora que você já fez a alcinha, mede aí no seu pulso. Afinal de contas, você tem que ser capaz de colocar sozinho, né? Mede, calcula mais ou menos onde vai ficar o botão. Faz essa marcação. Então, para marcar o feltro escuro, você pode usar aquele sabonete que está pedindo para ser jogado fora. Bem magrelinho, mas que continua cheirosinho e é ótimo para fazer essas marcações. Você consegue ver? O sabonete, marca, ainda deixa cheirosinho. E aí, você coloca aqui o seu botão. Vamos costurar. Lembrando de deixar o nó sempre na parte de trás, para o acabamento ser bem bacana. Essa linha também, ela é um pouco mais forte, mais grossa que as linhas de costura. Essa é uma linha de pipa, mas você pode usar uma linha de bordado, que também faz um composê aí com a sua peça. Vamos dar um nó, caprichem no acabamento, meninas, meninos, crianças. Por falar em crianças, no meu ateliê, esse relógio está um sucesso. Tem criança que está fazendo coleção para poder trocar a pulseira, que é bem legal. Então, vamos colocar no pulso. Sozinho é um pouquinho mais chato, um pouquinho mais complicado, mas... A gente consegue. Bora? Vem? Está na hora, está na hora de fazer criatividade. Ah, espera aí, você tem botão de pressão. Vamos lá, então. Vamos para a parte do botão de pressão. Vou tirar esses daqui. Só para mostrar como que você pode fazer. Vamos colocar o botão de pressão. Então, vamos marcar. Eu já tenho uma marcação aqui, vamos aproveitá-la. Vamos ter certeza se está tudo certo. Para não ter nenhum erro. Você pode colocar um pouquinho mais para baixo. Enfim, a gente tem que pensar no pulso de cada um, não é verdade? Vou fazer aqui os furos. Vou fazer um pouquinho mais para a ponta. Vou pôr esse por baixo. Bem descomplicado com esse alicate. Ateliê onde tem sempre criança, tem que ter tudo à mão e tudo muito simples. Confere. Para ter certeza que você vai conseguir fechar depois. Presta atenção nessa hora. Que nessa hora, se a gente não coloca direitinho, vai perder a peça toda. Já tinha separado as minhas peças, o que facilitou muito o meu trabalho. A gente tem que se organizar, né, gente? Para fazer o tempo fluir. E atenção. Prontinho. Com fofurice do lado de dentro e do lado de fora. E esse foi mais um Santa Fé Ensina. E eu quero ver você fazer o seu. Tchau. 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 Tchau.